Pois não? Doutor, eu vim aqui conversar com a senhora, me abri um pouquinho, porque eu fiz uma coisa, eu não sei se eu fiz a coisa certa. Eu queria conversar com a senhora, já que a senhora é minha psicóloga. Sim, pois não, pode falar. Doutor, eu arrumei um namoro com a viúva, sabe? Arrumei um namoro com a viúva, viúva há mais de um ano. A gente conversou direitinho, ela estava muito sentida ainda. A gente foi para o espetim, passamos ali em Rogerlan, comi os espetim. Tomei logo umas quatro doses de dreia. Aí quando a gente chegou num motelzinho que ela tirou a roupa, doutora, ela olhou para mim e disse, olha, você pode pegar aqui, apontou assim para a comissão de frente, pode pegar nas coxas, pode pegar onde você quiser, menos aqui. Aí apontou lá para a boca do carburador. Ela disse, aqui eu ainda estou de luto. Doutor, eu sou esperto, eu tinha lá errado uma camisinha preta. Botei a camisinha preta, ela se assustou. Para que essa camisinha preta? Eu disse, tenha calma, é porque hoje eu vim dar meus pesos. Tchau, tchau, tchau.